E vamos falar de um caso que, olha só, essa história é complicada, mas parece o roteiro de um filme. Um homem de 42 anos passou a tarde detido. Olha só, gente, Zé, suspeita de ter matado a própria mãe. Barra pesada a história, né? Olha só, a mãe dele, 63 anos. Vou contar essa história pra vocês agora. Olha só, a mulher, ela foi levada por outro filho para a UPA Norte, onde chegou morta, com hematomas no rosto. Não sei se há algum problema, alguma briga ali, né? Parentes prestaram depoimento falando de brigas anteriores entre mãe e filho. A Polícia Militar encontrou dois boletins de ocorrência sobre a agressão do homem à idosa de 63 anos. O caso foi fechado como homicídio consumado. Mas, aos 46 do segundo tempo, meu amigo, tudo mudou. Por quê? Porque aí entra a parte dos peritos. Lógico, a perícia está aí pra isso, pra poder exatamente pegar aqueles pontos, né? Que ninguém consegue enxergar e esclarecer as dúvidas de uma forma em que ninguém pode mais questionar. Os peritos da polícia, da polícia civil, né? Terminaram o exame de necropsia no posto médico legal. E concluíram que a mulher morreu por problemas cardíacos e não assassinada. Gente, o que é isso? Olha, salvo pelo gongo. Por quê? Afinal de contas, já havia sido fechado ali como homicídio consumado. Então, ele ia, ó... Ia pegar, meu amigo. Se era esse, o bicho ia pegar pro lado dele. Ia direto. Mas aí, soou o gongo aos 46... Já misturou tudo, né? 46 do segundo tempo, soou o gongo. É o MNA junto com o futebol. Mas nós estamos agora... Vamos mostrar a imagem desse homem. Coloca, por favor, a imagem desse homem. Por quê? Porque ontem ele apareceu aqui como suspeito. E é muito justo, é o correto que hoje ele seja mostrado como suspeito inocentado pela polícia, tá bom? Olha só, é bom que todos saibam. Esse rapaz que está aparecendo aí agora, ele foi inocentado, tá bom? Ele não é culpado pela morte da mãe. Isso porque a perícia chegou a essa conclusão. Ok, gente? A Juliana Soit e o Robson Rocha conversaram com a delegada e acompanhou a ocorrência, né? Lógico. E ela vai explicar melhor esse caso. Mas antes eu quero falar o seguinte também pra vocês. Eu já estou falando isso tudo aqui pra deixar bem claro. Por quê? Porque muitas das vezes, hoje em dia, tá acontecendo das pessoas tentarem fazer justiça com as próprias mãos. Então, que fique bem claro, ele não tem culpa nesse episódio. Ou seja, vamos parar com essa ideia também de achar que vai resolver isso, né? Porque tá acontecendo muito. Justiça com as próprias mãos aqui na nossa região começou e é muito perigoso. Mas agora sim, vem comigo, Seu, se não ouvir a delegada Mariana Veiga e saber o que ela falou sobre esse assunto. Por favor, Davi, é com você. Na tela. Diante do histórico da ocorrência, como não havia testemunhas presenciais do fato e o apontado autor negava os fatos, nós acionamos a médica legista pra que ela pudesse fazer a necrópsia e constatar qual teria sido a causa mortes. E qual que foi a causa mortes? No final da tarde, nós recebemos a informação da médica que a causa mortes foi natural por ruptura cardíaca e que, inclusive, havia familiares no posto médico legal que noticiavam que essa senhora possuía problemas cardíacos. A polícia militar chegou a citar um laudo de óbito falando que ela teria possíveis sinais de agressão, a senhora teve acesso a esse laudo. Esse laudo acompanhava a ocorrência, na verdade, era um relatório de atendimento médico na UPA, porque ela foi inicialmente atendida na UPA, e o médico constava realmente que havia lesão, mas ele questionava essa lesão por não saber a procedência da mesma. Foi mais uma razão que nos levou a aguardar a conclusão do laudo médico legal. Então, pela conclusão do laudo médico legal, não houve agressão. Pela conclusão, pelo que nos foi passado ontem pela médica legista, ela apresenta uma lesão, apresentava realmente uma lesão, mas que provavelmente essa lesão foi decorrente de queda pelo mal súbito que ela sofreu, pela ruptura cardíaca. Diante disso, o suspeito foi solto? Ele foi liberado. E agora, o que acontece? Essa ocorrência foi encaminhada para avaliação da delegacia de homicídios. Que bom que a polícia trabalhou rapidamente e veio à tona a verdade. É isso que a gente gosta de mostrar aqui também, afinal de contas, não basta você mostrar o lado ruim das coisas, acaba acontecendo algo que salvou esse rapaz de uma... Olha só que circunstância terrível, ser acusado pela morte da própria mãe. E agora vem a perícia e deixa tudo em panos limpos.